Então, né, gente, vamos entender melhor essa questão do estado herdado, né? O que vem a ser o estado herdado? Na realidade, o estado herdado é uma expressão que a gente usa para denominar um formato de poder bastante conservador. E o Brasil, ele tem esse ranço, né? Eu falava isso muito com vocês na disciplina de administração pública. O Brasil, ele traz alguns ranços. Ele traz um ranço do patrimonialismo, né? Os nossos, os cidadãos brasileiros que ocupam cargos políticos eleitos pelo povo, eles ainda têm o hábito, né? Alguns ainda têm o hábito de fazer da máquina pública, do órgão público, uma extensão das suas propriedades. E isso é o patrimonialismo. Existe também, e quando eu estou fazendo, é que eu estou fazendo resgate histórico. Então, lembre-se que nós estamos falando da implantação da prática de planejamento no Brasil. Eu estou falando que a prática de planejar nos órgãos públicos, na iniciativa pública, no setor público, ela teve que lidar com o estado herdado. Então, ela teve que lidar com esse poder conservador no qual o ocupante do poder público, né? É, muitas vezes, agia em troca de favores políticos, né? É a troca da dentadura pelo voto, é o cabide de emprego pelo voto, é o cargo pelo voto, e assim vai sucessivamente, né? Nós conhecemos aí, no Brasil e aqui em Minas, inúmeras elites ainda, ainda temos um pouco do ranço, né? Do coronelismo, que dominou esse país por muito tempo. Então, esse é um estado herdado, né? O planejamento, ele recebeu esse estado herdado. E o estado herdado, ele complica, porque ele traz algumas marcas, né? As políticas públicas, as práticas de gestão, eles têm um caráter demagógico e manipulador. Quantas vezes vocês já ouviram um discurso de um político, seja ex-vereador, prefeito, governador, presidente, e vocês diziam, é pura demagogia, isso aí é só da boca para fora, não vai fazer nada, né? É um estado herdado. Nós vamos ver na nossa quarta semana, né? Os atores sociais, né? Que têm uma intervenção muito grande, ou deveria ter, pelo menos, no planejamento público, no andar da máquina pública, e esses ranços, né? Do estado herdado, não vão dificultando essa questão. Então, aqui, de um lado, porque a forma como se relaciona com a sociedade impede que ele formule ou implemente políticas públicas com o conteúdo que atribua para avançar, para alavancar mudança. Então, o planejamento, ele precisa fazer com que o estado cresça, mas cresça não só no desenvolvimento econômico, mas também no social, e os ranços trazidos pelo estado herdado, por muitas vezes, impediu esse crescimento, tá bom? E aí, um outro elemento que a gente percebe muito grande do estado herdado, é a questão da participação popular, né? Quanto que o povo é consultado nessa hora de elaborar políticas públicas, nessa hora de planejar o país, de planejar o município, de planejar o estado, é a transparência. Então, a configuração atual do estado brasileiro é do estado herdado, é uma consequência da concentração de poder econômico e político vigente no país, que foi estabelecendo um tipo particular de relação ao estado-sociedade. Então, não esqueçam disso, porque para poder entender os outros elementos que a gente vai ver, vocês precisam ter isso em mente. Então, precisa-se entender que o planejamento é atividade altamente intensiva em gestão, daí que planejamento sem gestão adequada é processo especialmente sujeito a fracassos e descontinuidade de várias ordens. O gestor, gente, ele não pode planejar para inglês ver, né? Eu fiz um planejamento, tá? Mas, assim, está cumprindo? Aquilo que você planejou está sendo colocado em prática? Está conseguindo cumprir o cronograma? Os planos de ação que você fez têm recurso destinado para poder fazê-lo sair do papel? Porque, senão, ele vai fracassar, não é verdade? Então, por isso que aqui a gente está chamando a atenção para esse aspecto. E planejamento descolado da gestão corre o risco de tornar-se um conjunto de estudos, diagnósticos e proposições de objetivos, sem eficácia instrumental, atividade incapaz de mobilizar os recursos necessários de forma racional na direção pretendida de planos. A fonte, gente, do governo são os impostos ou os empréstimos, ou ele produz moeda. Ou o governo produz moeda, isso não é recomendado, ou o governo vende exportações, exporta, vende, 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 ou o governo toma empréstimo para se financiar. Ah, a gente tem uma dívida com a FMI, tomou empréstimo para se financiar. Eu não estou dizendo aqui agora que se foi bom ou se foi ruim, né? Mas o que eu estou dizendo é que, ao planejar, não basta só planejar. Ah, vou construir a ponte, o hospital, vou construir universidades, né? Vamos ter segurança, vamos proteger a Amazônia, né? Vamos proteger as mulheres, vamos cuidar dos negros, do público LGBT e quem a mais. Não, não basta só isso, isso é insuficiente. Você vai fazer o quê para cada público desse? Você vai arcar as ações com quais recursos? Então, é disso que nós estamos falando. Se você não fizer essas, não tomar essas providências, seu planejamento é morto, entendeu? Ele não vai conseguir avançar, você não vai conseguir avançar, não vai servir de muita coisa. Então, nós estamos chamando a atenção para isso, tá bom? Vamos ver agora um pouquinho o que dizemos da democratização política e do Estado necessário. Então, vamos entender melhor como aconteceu esse período de democratização. que a gente vai conseguir avançar, você não vai conseguir avançar. Então, vamos ver, vamos ver. Legenda por Sônia Ruberti